Em 2019 quero experimentar algo que ainda não experimentei aqui no canal e que na sua essência nunca experimentei, que é ter uma TBR Jar. Mas eu não quero ter uma TBR Jar com todos os livros que eu tenho nestantes. Portanto, eu fiz uma coisa semelhante àquilo que eu fiz em 2018, durante 2018, portanto, antes de 2018 começar, eu criei uma TBR, o ano passado era de apenas 50 e poucos livros, e a minha ideia era lê-los ao longo do ano. Alguns deles tinham períodos específicos, porque faziam parte, por exemplo, do meu projeto do Stephen King, que era sempre de dois em dois meses. O projeto de ler aqui a Juliette Marillie, a série Seven Waters também era de dois em dois meses, portanto, esses tinham datas fixas. Depois havia alguns que eram livros que podiam ser temáticos, por exemplo, livros de horror que eu poderia querer ler em outubro, ou ler, não sei, a qualquer época do ano. Este ano decidi fazer na mesma uma TBR, que fica uma TBR de 85 livros. Que eu acho que vai acontecer a mesma coisa que em 2018, que é, eu vou acabar por não ler todos, há sempre aqueles livros que vão ficar para trás, que não há problema nenhum. Espero ter muito tempo para os ler. Mas, de qualquer maneira, eu achei que poderia ser interessante tirar à sorte, talvez para dar oportunidade àqueles livros que, volto e meia, eu meto na minha TBR, mas depois acabam por não ser lidos. Há alguns destes livros da TBR que, provavelmente, eu sou capaz de lê-los antes deles aparecerem. Mas, pronto. Então, como é que isto vai funcionar? Todos os meses, eu venho aqui à minha, que não é bem uma jar, e mais uma tigela em formato de couve, e onde eu tenho aqui os papelões. Acabou de cair um no chão. Portanto, eu vou exemplificar como é que está. Portanto, tem o nome do livro e o nome do autor, para o caso de eu não me lembrar que raio de livro é que foi este que eu escrevi. A minha ideia é tirar entre 4 a 5 papelinhos por mês, que é para dar para ler os livros todos. Mas, lá está, é como eu disse, a probabilidade de eu cumprir vai ser muito pequena, e eu já sei que vai ser muito pequena. Mas, de qualquer maneira, é algo que eu quero experimentar, e se vir ao longo do ano que não funciona, regresso àquilo que fiz em 2018, que é ter uma TBR, e vou, à medida que me vai apetecendo, durante os meses, pegando nos livros dessa TBR. E aquilo que eu vou fazer hoje é mostrar-vos todos os livros desta TBR. Portanto, vamos a isso, que ainda são alguns. Eu não me vou alongar muito sobre eles, porque provavelmente, nesta altura, vocês já viram vários vídeos em que eu falo em maior detalhe da minha parte destes livros. Se não, se ainda não falei, irei falar no futuro. E se vocês já leram algum destes livros, falem-me sobre eles nos comentários, sem spoilers, obviamente. Mas digam-me se eu devia pôr numa prioridade mais alta ou menos alta. Então, vamos começar... Nem sei muito bem, pronto. São mesmo muitos livros. O From Hell, do Alan Moore e Eddie Campbell. Portanto, a graphic novel, que é sobre o... Jack the Ripper. E depois o Companion. A Slip Under the Microscope, que é um conto do H.G. Wells. Eu, no início do ano, penso fazer uma leitura conjunta, para quem quiser se juntar, desta tetralogia da Ursula K. Le Guin, The Earthsea Quartet. Mas eu irei depois falar mais sobre isso quando for mais próximo da altura em que eu o fizer. Portanto, estes são quatro livros. Apenas num só. São livros pequenos. E na continuação da Kill, eu quero ler o The Other Wind e Tales from Earthsea. Porque são livros de contos que estão ligados ao mundo criado pela autora. Também de contos de fantasia. Prickle Moon, da Juliette Marillier. Na onda de policiais, quero continuar a ler todas aquelas séries que ando a ler. Portanto, Liar Liar, do M.J. Arledge. The Silkworm, de Robert Galbraith, que é a J.K. Rowling. The Devil Star, do Joe Nisbell. Fire Witness, da dupla Lars Kepler. The Mephisto Club, da Tess Gerritsen. Shutter Island, do Dennis Leehan. Começar a ler o The Complete, The Complete Father Brown, do Chesterton, que são uma espécie de novelas. The Gallows Bird, da Camilla Lackberg. The Killing, de David Husson. Isto é, portanto, isto é escrito depois das séries. Portanto, é uma novelização das séries. e Tenth Anniversary, do James Patterson. The Burling Novels, do Isherwood. So Long, See You Tomorrow, do William Maxwell. The Bell Jar, da Sylvia Plath. Animal Farm, do George Orwell. Eu sei, parece impossível que eu não tenha lido este livro. The Collected Short Stories, de Jean-Ri. E Complete Stories, da Flannery O'Connor. Este País Não É Para Velhos, do Cormac McCarthy. To The Lighthouse, da Virginia Woolf. Seven Gothic Tales, da Isaac Dunnison, ou Karen Blixen. The Best Short Stories, de Guy Mopassant. Amor no Feno, e Outros Contos, de D. H. Lawrence. The Complete Short Stories, Volume 1, do Roald Dahl. Vanity Fair, do William Taquerie. Ethan Fromm, da Edith Wharton. A Letra Encarnada, ou Letra Escarlate, de Nathaniel Hawthorne. Collected Stories, of Carson McCullers. Just an Ordinary Day, da Shirley Jackson. The Complete Short Stories, de Muriel Spark. The Stories, of Ray Bradbury. The Ring, do Koji Suzuki. The Omen, do David Seltzer. I'm the King of the Castle, da Susan Hill. The Witches of Eastwick, do John Updike. O Filho de Rosemary, do Aire Levin, The Virago Book of Ghost Stories, editado pelo Richard Dalby. The Anthology of Ghost Stories, também editado pelo mesmo autor. Contos de Algernon Blackwood. Quero reler a biografia sobre a autora Shirley Jackson, que se chama A Rather Haunted Life, escrito por Ruth Franklin. The Subtle Knife, do Philip Pullman. Histórias assim mesmo, do Rudyard Kipling. The Winds in the Willow, do Kenneth Graham. The Vile Village, do Lemonade Snicket, que faz parte da série The Series of Unfortunate Events. The Complete Tales of Beatrix Potter. The Queen of the Damned, da Anne Rice, que é o terceiro livro das Crónicas dos Vampiros. The Bone Season, da Samantha Shannon. Royal Assassin, da Robin Hobb. Legend, do David Gamal. Eric e Sorcery, do Terry Pratchett. Ambos fazem parte da série Discworld. Provavelmente, desta série, estes são os dois próximos números que estão na lista para eu ler. Porque eu estou a tentar ler esta série por ordem, mas a probabilidade de ler mais. Obrigado. We Were the Malvanese, da Joyce Carol Oates. É uma saga familiar. Blonde, a novel, da Joyce Carol Oates, que é uma... uma biografia ficcionada sobre a Marilyn Monroe. The Luminaries, da... como é que chama a autora? Eleanor Cotton. Um livro do Bernard Cornwall, como eu ainda não li este, enquanto estou a gravar, se eu não o tiver lido até o final do ano, será este que eu irei pegar. The Red Queen, da Philippa Gregory. The Nightingale, da Kristen Hanna. Febre Italiana, da Valerie Martin. The Giant O'Brien, da Hilary Mantel. The Butcher's Hook, da Janet Halleys. Obviamente que quero reler O Senhor dos Anéis, do Tolkien. Quero regressar a este próximo autor, o Gonzalo em Tavares. Quero ler por ordem. Um Homem, Klaus Klum, A Máquina de Joseph Welzer e Jerusalém. Quero ler mais Brandon Sanderson. Não sei se vai ser o The Bands of Mourning ou o sexto livro da série Mistborn. Eu não sei se vou ler este ainda em 2018. Algo que me diz que não, portanto, será para 2019. The Second Virago Book of Fairy Tales, editado pela Angela Carter. Fábulas e Contos, do Italo Calvino, volume 2. Books of Blood, do Clive Barker. E... The Terror, do Dan Simmons. E por último, deixei todos os livros do Stephen King que eu quero ler este ano. On Writing, que é um livro não ficção sobre a escrita. Finder's Keepers, o segundo livro da série... da série não, da trilogia Bill Hodges. The Dream Catcher, terminar os dois... as duas novelas do The Buckman Books. Insomnia, ou Insomnia. Sleeping Beauties, Stephen King e Owen King. The Stand, Bag of Bones, Skeleton Crew, que é um livro de contos. E... The Wasteland, que é o terceiro livro da série The Dark Tower de Stephen King. Falta-me aqui um livro do Stephen King que é o The Outsider, que eu irei receber ao longo de 2019, portanto, vocês não o vão ver agora porque eu ainda não o tenho comigo. Foi um livro que saiu agora em 2018, mas eu comprei-o em paperback, versão de bolso, que só sai durante o próximo ano. E esta é a minha ambiciosa TBR para o ano de 2019. É também este projeto assim um bocado um bocado experimental de uma TBR jar. Vamos ver como é que corre. Cross fingers for me. E... até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri